olá meu amigo olá minha amiga do youtube tudo bem tudo tranquilo trazer o ralph aqui para dar uma volta aqui né perto de casa aqui ó a antes de tudo fala comigo né e a pracinha aqui tá tudo escuro eu achei essa pedra aqui ó mas vou falar para você não será que é uma tem um jeito de ter um geúdo aqui dentro não tem sei lá né o interessante que em toda toda a área aqui só achei essa pedra aqui é ralph mas vou falar possível aí que que eu vou fazer vou levar para casa o cara tá ali ó é pesado em uns 10 kg eu vou quebrar ela porque tem dentro que será que tem dentro é uma pedra assim meio estranha né não é aquela pedra de nossa pedra mais linda mas ela é bem esquisitona assim parece arenito tem o tipo de ovelho aqui do lado aqui assim ó eu não sei se é ver não acho que não é não sei que a que a máquina pegou né para poder para arrancar ela né tá parecendo assim quarto né lembrando que talvez eu vou lá para concessão da lagoa fazer um garimpo lá de diamante e aí ó ou eu vou para cristalina goiás então seguindo a viagem em seguindo a viagem logo tô de férias Deus abençoar Deus me permitir de saúde né a gente vai estar fazendo aquele mostrando coisas diferentes já volto ou tá lá de casa agora quebrando essa pedra aqui bom então tá aqui né ali tá ali tá as filhas daqui eu achei que vocês são da lagoa não vou nem mostrar vamos ver que tem essa pedra aqui a marreta mal assombrada mal assombrada igual para o meu amigo Jota caçador de aventura aquele abraço ao Jota aí vamos ver nossa é dura hein olha olha a novidade olha só rapaz nada de interessante né ela parece que a gente não se um que que ela parece que berlito não né é na verdade ela é um basalto misturado com arenito com algumas outras inclusões mas nada assim que seja de jogar fora né assim bonito né pode até ter um diamante que vai sabendo se for colher ela fica linda deixa eu dar um zunzinho aqui tem assim ó mas deixa diamante saber disso agora lá em Conceição das Alagoas o diamante vai comer surto bom vocês mataram a curiosidade né ai gostei gostei não foi assim de jogar fora não bacana a pedra é diferente né da malhada bonita deixa ela aí se é pra pôr nas plantas e ali tá os cristais lá de Conceição das Alagoas algumas algumas formações de se eu já mostrei não vou nem mostrar né tem algumas formações ametista que não é o caso dessa né essa aqui já é ó formações de ametista bacana um videozinho só pra matar a curiosidade do que tinha dentro da pedra não tem nada mas não é de jogar fora não agora essa aqui ó talvez eu vou passar uns 15 dias lá em Conceição das Alagoas no garimpo só no garimpo de diamante ou vou pra Cristalina Goiás ou Mato Grosso são três destinos aí distintos né estou escolhendo ainda aí qual deles será o será o a partir o pedigoso já tá pronto foi trocado tudo até os faróis dele eu troquei hoje então tá tudo pronto beleza pessoal fiquem todos com Deus até mais fala comigo